Música 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 E uma vida Tome-me a se movar E cederia seu lugar Para você Meu grande amor Nem as estrelas do céu Nem a magia do sol Nem a pureza da cor Nem a pureza do mar Podem se mudar Podem se mudar Podem aquecer É você Meu grande amor Nem as estrelas do céu Nem a magia do sol Nem a pureza da cor Nem a pureza da mar Podem se mudar Podem se mudar Podem eu não desistir Nem todos me Cederia seu lugar Nem as estrelas do céu Nem a magia do sol Nem a pureza da cor Vem a cabeça do mar Podem se comparar Com a beleza que existe Em você Vamos voltar ao passado Vamos voltar ao passado